E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É o canal de umidade lá da Amazônia, vem para São Paulo. Esse canal aí não é nada bom, continua determinando muita umidade. Vindo da Amazônia, traz aí a condição para a formação de áreas de instabilidade. Chove pelo estado de São Paulo a qualquer hora do dia. Já choveu bastante em alguns lugares, em outros vai chover ainda. É tempo instável, dia para guardar chuvas à mão. E pontualmente pode chover forte, às vezes cai tudo num lugar só, como aconteceu em Barra Bonita ontem. A coisa foi feia. Em 15 minutos choveu tudo que tinha que chover em um dia inteiro. E aí, não tem outra, é problema. Isso pode acontecer novamente no dia de hoje em vários lugares. Trovoadas, chuvas, clima abafado favorece a formação da nuvem. Cúmulo nimbus, é trovoada temporais por todo o estado de forma isolada e podem ser fortes. A temperatura sobe, o clima fica abafado ainda. Não fica tão alto o termômetro como ontem, mas de qualquer forma, clima abafado. Grande abraço! Comenta o tempo!